Estamos aqui no centro do Funchal hoje, segunda-feira dia 31 de agosto do ano 2020 Podemos ver um pouco do que se está mostrando aqui na área do Funchal em que tudo está voltando ao normal Aqui temos o Ribeira, infelizmente está tudo cheio de lixo mas isso é outra história Os pulmos andam aqui acima da Ribeira Aqui temos a Rua Fernandornelas e podemos ver como está tudo a voltar ao normal Há muita gente a circular aqui na área do Funchal Vamos a ser uma segunda-feira, muita gente aqui espetacular Aqui continuamos então a Ribeira de João Gomes para cima E aqui temos então a Rua do Hospital Velho e também temos o Mercado dos Labradoras Vamos até aqui o Mercado dos Labradoras Continuamos até aqui a mostrar um pouco do centro do Funchal A circulação cá, felizmente, nós estamos à volta ao normal e encontramos esta pandémica Esperamos que as pessoas continuem Aqui está então a Rua Fernandornelas Temos então, vou ver que as pessoas estão tudo à volta ao normal E aqui então temos a Rua de Visconde do Anadia Mais um pouco de pestelada Aqui temos o edifício à nossa frente, o Dinot Que tinha dado o nome de um arquiteto francês que desenhou as Ribeiras aqui na Madeira Há dois anos atrás E aqui encontramos então a ver este é o Mercado Aqui está então a Foz da Ribeira de João Gomes Temos aqui os pomos a apanhar sol E aqui no fundo temos os patos no fundo da Ribeira A Maria dos Ribeiros da Madeira normalmente tem trutas Uma das razões que mantém-se os pastos aqui Infelizmente o lixo não está de melhores condições cá há tremenda lixeira E a Câmara Municipal do Funchal devia haver operários que houvessem cá limpar esta limpeza Todas as semanas, menos óbvias de semana, devia ser limpo estas lixeiras cá alegras Prontos? Fica aí a dica Eu vou ter este vídeo aqui do centro de Funchal Um grande abraço para todos vocês e até à próxima Então o canal que eu tenho no YouTube de nome Gama Madeira Vídeos, subscreva o canal e por favor partilhe, está bem? Muito obrigado, até a próxima.